Estamos de volta e a partir de agora a gente abre passagem para a Caravana Siga Bem. Nossos repórteres mostram a passagem dos comboios pelo interior de Minas e São Paulo. A Caravana Siga Bem viaja em direção ao sul de Minas Gerais. Saindo de Betim partimos para Três Corações. Aqui nasceu um craque que viria a se tornar um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Olha aí o Rei Pelé nos recebendo em Três Corações. Em um giro pela região conhecemos a vizinha São Tomé das Letras, cidade mineira das pedras. A pequena São Tomé atrai turistas, sociedades espiritualistas e alternativas em busca de energia e de uma experiência mística. Lendas e mistérios transformam a cidade em um destino exótico, em meio à natureza exuberante. A cidade, localizada a 1.400 metros acima do nível do mar, pode ser contemplada do alto de grutas ou da Casa da Pirâmide. Saindo de São Tomé, fomos conferir a parada da Caravana Siga Bem no posto Marins e Marins, em Três Corações. Nós fazemos parte da rede Siga Bem. Isso já é um diferencial. O slogan da rede Siga Bem é a casa do caminhoneiro fora de casa. E isso já engloba tudo aqui. Nós oferecemos estacionamento iluminado, banheiros limpos. Um atendimento diferenciado para o caminhoneiro que está em trânsito na rodovia. De Uberlândia, a Caravana Siga Bem rumou sentido noroeste paulista. O comboio da cidadania estacionou no posto Cosenza de Onda Verde, que faz parte da rede Siga Bem. O grupo hoje oferece autoelétrica, borracharia, lavador, socorro fora aí na estrada. Um pátio bem confortável. O pátio hoje se encontra com mais de 200 caminhões. Hoje nós temos seguranças noturnas, às 10 e em diante. E a gente deixa um convite para os nossos amigos caminhoneiros que estiverem passando a rodovia para conhecer as nossas instalações. Pensando no bem-estar dos parceiros de trecho, a Caravana Siga Bem ofereceu diversos serviços gratuitos. Teve corte de cabelo e massagem, além de exames de saúde, como a ferição da pressão arterial e teste de glicemia. Os parceiros de trecho que visitam a Caravana também aproveitam para fazer o teste do passímetro, que faz a ferição da quantidade de monóxido de carbono que está sendo emitido pelo caminhão. Ô Cleber, conta aí, como é que se faz o teste do passímetro? É colocada a sonda no escapamento do veículo e com o auxílio de um programa computador, onde vão os dados do caminhão, do motorista. Ele vai pedir para ligar o caminhão e acelerar por 10 vezes. Ele tira uma média dessas 10 medições, acelerando e desacelerando o caminhão nessas 10 vezes. É isso aí, pessoal. O caminhoneiro que visita a Caravana Siga Bem também pode aproveitar para ver como é que está a emissão de monóxido de carbono com o teste do passímetro. O palco da caravana ainda contou com a presença do coral do Projeto Guri, que trouxe música e muita animação. E quem passou pela carreta lã participou do concurso Caminhoneiro do Ano, que vai premiar um Felizardo com um Volvo Zero Kilômetro. Depois, a caminhoneirada testou na prática os caminhões da marca Volvo. Bom, um caminhão macio. Na firma que eu trabalho, eu trabalhava com 460. Também um baita de um caminhão. Nesse aqui não tinha andado, mas é um caminhão excelente, confortável, um caminhão muito bom. Entre uma atividade e outra, também encontramos uma turma especial de motoristas. No meio do ano, eu passei por uma situação em que eu ouvi a frase lugar de mulher é em casa, lugar de mulher não é lugar de mulher. Essa frase me encheu a paciência, como enche de toda mulher que está no trecho. Onde é o lugar da mulher? É onde ela quer estar. Aí surgiu o grupo As Brutonas. Assim que eu me casei com um caminhoneiro, e ele foi me ensinando a dirigir caminhão, e a paixão veio instantânea. Eu sou motorista há 15 anos, profissional, trabalhava com ônibus, e agora vai fazer um ano que eu estou na estrada. Eu escolhi essa profissão porque o meu pai era caminhoneiro, e tu vê, eu sou a única filha mulher e sou motorista de caminhão. Tenho três irmãos que são engenheiros, e eu a única que quis puxar a profissão do pai, e lutei para isso, né? Então, tu é que é aí, eu estou há 15 anos no trecho, né? Primeiro em ônibus, agora em caminhão. A caravana também teve palestras sobre violência contra a mulher, e sobre a exploração de crianças e adolescentes. Além desses temas, o tráfico de animais silvestres foi discutido com os caminhoneiros. Ao adquirir esse animal de origem ilegal, essas pessoas podem estar tendo contato com esses animais, e esses animais serem transmissores de doenças em potencial, como por exemplo a raiva, que é uma doença que não tem cura, é muito séria. Então, além do risco da doença, ter esse animal em casa é considerado crime. Então, não é, esse não é um animal doméstico, né? É um animal selvagem, e que o comportamento pode estar alterado. É um animal de dietas muito específicas, então, não é qualquer pessoa que consegue criar um animal silvestre em cativeiro. E de origem ilegal, não é recomendado. Os parceiros da Polícia Rodoviária Federal ainda estiveram presentes, falando com jovens e adultos sobre segurança nas estradas. Aos nossos amigos caminhoneiros, a gente pede que eles possam, principalmente, zelar pela vida dos motoristas de veículos menores. Sabemos que pelo código de trânsito, os maiores são responsáveis pelos menores. E o caminhoneiro, ele usa a rodovia como seu ganha-pão, o seu escritor de trabalho, e nós também. Então, nós pedimos aos caminhoneiros que, primeiro, preservem sua própria vida, porque todos eles precisam voltar para casa. Respeitem o limite de velocidade, respeitem a lei do descanso, quatro horas rodando para meia hora de descanso, para que possam, assim, usar o seu escritório de trabalho da melhor maneira possível. O palco da caravana ainda se iluminou com muita alegria, na apresentação do musical Alinda Rosa, apresentado pela própria equipe do projeto. E, finalizando a passagem por Onda Verde, sucessos da música sertaneja. O comboio da cidadania trouxe muitas atividades e serviços aos parceiros do trecho. Olha aí o Rei Pelé prestigiando o evento! Grupos que fazem parte de projetos sociais da cidade vieram se apresentar no palco da caravana. A caminhoneirada e a comunidade local aproveitaram para cortar o cabelo e relaxar na cadeira de massagem. Além disso, profissionais locais verificaram como anda a saúde dos parceiros. Esse aí é o Milton Master Drive da caravana, que realiza testes de opacidade para verificar o nível de gases poluentes emitidos pelos veículos dos amigos do trecho. Em dois dias de eventos, muitos estradeiros participaram da primeira fase do concurso que vai eleger o caminhoneiro do ano, que será premiado com um Volvo zero quilômetro. Veículos da marca estavam disponíveis para test drive. A cada cidade que percorremos, conhecemos estradeiros e estradeiras que nutrem verdadeira paixão pelas estradas. A Neuza, por exemplo, está há 26 anos no trecho e quando o assunto é caminhão. Ela dá uma aula de conhecimento e experiência, não é isso, Neuza? Com certeza! Está há 26 anos na estrada e apaixonada por caminhão. É, pelo caminhão. Não tem coisa melhor nessa vida para mim, porque Deus no céu e caminhão na terra. E esse Volvo que você acabou de dirigir aí, que tal? Isso é uma máquina, isso é muito importante, muito. É o primeiro lugar no Brasil, né? Já colocou 750 que ninguém colocou até hoje, né? É o primeiro lugar no Brasil, né? Tem que tirar o chapéu para ele. O ciclo de palestra abordou temas como a exploração sexual infantil. Todos os parceiros podem ajudar a combater o crime, denunciando através do Disque 100. Por favor, nos ajudes com essa campanha, Criança no Trecho, Disque 100. Não deixe de ligar, faça a sua parte. Nossa passagem por Três Corações foi encerrada com um show de sertanejo para mimar a noite dos parceiros e dos moradores da cidade. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há mais. Vale destacar que o projeto itinerante está na reta final. A última parada desta edição acontece hoje. As duas caravanas, Eixo Norte e Eixo Sul, estão no Posto Sacamoto, em Guarulhos. E são muitas as atividades para os caminhoneiros e comunidades da estrada. Palestras, brincadeiras, apresentação de projetos sociais, shows e muito mais. Quem gostar vai conferir também a apresentação do musical A Linda Rosa, que trata da exploração sexual de crianças e adolescentes. Está aí mais uma chance de ver os caminhoneiros subirem ao palco da caravana Cigabem. Esta é também a última chance de participar do concurso caminhoneiro do ano. O prêmio é esse aí, um Volvo FH 460. Vá lá que a festa vai ser boa!